Olha quantos gols 1 1 quadrado 1 G4 1 G7 1 G4 1 G5 2 branco G4 1 G3 E o Bola Pra completar mais um Voyage ainda Será que tem Volkswagen? 2 braços e 2 pretos Vou dar uma pintada no símbolo Porque Tá meio ruim Tá meio zoado Meio descascando Resolvi tirar Pra dar uma mão de tinta É só esperar secar O preto fosco E instalar lá Galera que é o seguinte Essa tampa aqui do Do combustível lá A gente pintou ela com o preto fosco Vinílico A mesma tinta do carro Só que ela deu muita Muita bolha Tá vendo? Pipocou demais Então eu vou Vou dar uma lixada Com a lixa 320 E já vou Pintar com o spray Preto fosco Da Colorgin Pra ver se vai bater Mais ou menos a cor Com o preto vinílico Que é de outra marca Da Sherry Williams Então já vou fazer o teste Já aproveitar que ela Pipocou Vou lixar Pintar E vou instalar lá E ver se Se a cor vai bater Mais ou menos Que aí eu posso Fazer alguns retóx Com spray mesmo Quando arranhar Alguma coisa assim Então já vou fazer o teste Da cor Tá aí galera Já lixei com a 320 Depois vim passando a 600 E agora vou Pintar aqui com o spray Pintar aqui com o spray Vamos esperar um pouco E ver como é que vai ficar Tem esse outro símbolo aqui Da traseira Tava me esquecendo dele O cromado dele Já tava saindo Aí eu tô Lixando ele aqui Pra Jogar uma tinta preta também E aí galera Já Lixei Já Coloquei uma cola aqui também Que essa parte aqui Tinha soltado Agora é só Pintar E colar lá atrás Com fita do Vaface E aí E aí Vamos lá. Beleza, já encaixei aqui. Foi meio difícil, mas deu pra encaixar. Aqui eu pintei ele em volta todinha. Pintamos aqui o capu também. Aqui nele. É isso aí. Agora é só fechar. Olha aí o resultado. Agora eu vou... Colocar essa tampa aqui agora, que eu já pintei. Colocar ela aqui e já mostro aí pra vocês. Tá, galera. Aqui eu já coloquei a fita dupla face. Tá pra parar aqui. Já pintei. Agora é só instalar certinho. Aí coloquei ele bem... Bem retinho aqui. Agora é só... Pressionar. Aí. Como é que ficou. Tá aí o resultado, pessoal. Como é que ficou. Vou... A traseira dele. A traseira dele. Falta por tampinha ali que eu não consegui encaixar direito. Mas no mais... Tá aí o carro. Vou deixar ele um tempo assim... Sem o para-choque. Pra mostrar uma frente dele assim. Achei muito top. E depois a gente põe o para-choque. Dá pra ver até a polia... Girando ali, ó. Muito show. Tá aí. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. Pra dar uma fortalecida. E daqui pra frente é só conteúdo aí com ele. Beleza? Falou. É nós. Tamo junto. Fui.